Ele disse muito bem, o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Ele disse muito bem, o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Para todo operário do Brasil, ele disse uma frase que conforta quando a fome bater na vossa porta. O meu sangue é capaz de vos unir, meus amigos por certo vão sentir que na hora precisa estou presente. Sou o guia eterno dessa gente, com meu sangue o direito eu defendi. Ele disse com toda consciência, com o povo eu deixo a resistência. O meu sangue é uma remissão, a todos que fizeram reação. Eu desejo um futuro cheio de glória, minha morte é a bandeira da vitória. Deixo a vida pra entrar na história, e ao ódio eu respondo com perdão. Ele disse com toda consciência, com o povo eu deixo a resistência. Ele disse muito bem, o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Ele disse muito bem, o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Ele disse com toda cama. Ele disse que está enorme do Brasil. Ele disse com toda consciência e o povo de quem foi escravo. Ele disse com toda consciência, com toda consciência e o povo de quem foi escravo não será mais escravo E é com emoção que retorno ao vosso convívio neste ambiente de recogilho e de festa nacional. Trabalhadores no Brasil.